Sabe aquele tipo de entrevista que não te esconde nada e te mostra até o nome das ferramentas que foram utilizadas para chegar a um determinado resultado? Esse resultado que eu estou falando é R$17.639 em 8 semanas, faturando no Mercado Livre, mas de uma maneira bem automatizada, clonando anúncios de outros vendedores do Mercado Livre, claro, com autorização, é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, mas nós vamos mostrar esse passo a passo numa entrevista de uma pessoa que não está há tempo no Mercado como eu, ele começou agora, há 8 semanas atrás e já faturou R$17.639. Nessa entrevista ele vai te mostrar o que ele fez, para que você que está começando a estudar sobre esse assunto ou caiu de paraquedas nesse vídeo, possa no final dessa entrevista fazer um Ctrl-C, Ctrl-V da estratégia. Então, gosta de conteúdo como esse? Está curtindo? Curte esse vídeo também e se inscreve nesse canal. Não adianta só assistir os vídeos, precisa se inscrever e clicar nas notificações para receber o aviso antes de todo mundo e acompanhar, porque toda semana eu posto uma novidade aqui. Meu nome é Cássio Canale e você está no maior canal do Brasil sobre dropshipping nacional para iniciantes. Beleza, Fábio, então assim, muito obrigado pelo teu tempo e eu queria, antes de tudo, que tu se apresentasse e contasse um pouquinho mais da tua história. Eu fiquei até, assim, entusiasmado, né, devido àqueles resultados que eu ainda não tinha somado ainda e somando todo, caramba, deu esses R$17.000 aí de faturamento em dois meses. Eu sou concursado, tenho dois vínculos do Estado, sendo um de nível médio e o outro de nível superior. O de nível médio é técnico e informática e o outro é professor de física. Eu moro aqui na ilha do Marajó, a cidade de Breves, fica no Estado do Pará. Eu queria entender um pouquinho mais a tua região. Ela é uma cidade bem pequena? É, bem pequena, em comparação com Belém, que é a capital. Aqui a gente está a 200 quilômetros de Belém, do Pará. É uma ilha mesmo? É. Se você ver o mapa, é na ilha do Marajó. E a gente está ali no coração, ali dentro da ilha. Tu sabe que isso me chama muito a atenção, porque tem muitas pessoas que falam assim, eu não vou conseguir porque eu moro no Nordeste, aqui tem poucos fornecedores. Ou eu moro no interior, numa região em que eu não tenho muitas oportunidades de fazer negócios. Quando, na verdade, tu mora no Norte, numa cidade pequena e buscou fornecedores. Isso que é o maravilhoso dentro desse universo da internet. Tu habilitou fornecedores no Sudeste, onde eles têm os centros de distribuição, no Sul e no Sudeste, que facilitam até a parte da logística e tem um custo mais barato de frete, podendo administrar esse negócio de qualquer parte do Brasil ou até mesmo do mundo, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, eu não tenho fronteiras. Tu tem uma profissão que, de certa forma, traz bastante estabilidade, né? Porque é concursado, certo? E aí, tu foi por outro caminho. Tu buscou empreendedorismo que precisa se assumir um determinado risco. Então, é bem contrastante isso, né? Como é que foi isso pra ti? Conciliar as duas coisas? Eu sou uma pessoa que eu não... Eu fico acomodado só com uma coisa. E assistindo alguns vídeos, assistindo no YouTube, e aí caiu o teu vídeo. Aí eu fui pesquisando, fui vendo os vídeos lá, fui vendo a respeito do dropshipping, como funcionava. Ah, eu não preciso de estoque. Ah, eu não preciso ter um grande investimento. Ah, eu não preciso comprar exatamente uma franquia. Isso me interessou muito. Aí eu fui estudando, estudando, adquiri o curso. Com o curso, fui vendo, assim, os vídeos, fazendo aula por aula. Apesar disso, de eu ter os dois vínculos, alguns domingos e alguns sábados, eu tô fazendo anúncio no Mercado Livre, eu tô aqui. E sabe, Fábio, que muitas pessoas usam a falta de tempo como uma desculpa. Muitas pessoas que ainda trabalham, né? No seu emprego secular, colocam isso como desculpa. Poxa, eu chego em casa, eu só tenho a noite, eu só tenho o final de semana. Só que vai pra frente da TV, fica navegando aleatoriamente na internet. E aí não tem tempo. Na verdade, o que a gente faz é comprar tempo pra fazer coisas mais úteis, né? Mas me diz uma coisa, Fábio, o que te faz ter essa energia, essa motivação pra ser uma pessoa inconformada como tu é e buscar sempre algo mais, todos os dias? Eu quero garantir um futuro, um ótimo futuro pra minha esposa, pro meu filho. O meu filho tá crescendo, já tem 13 anos. Eu quero dar esse exemplo aí de uma pessoa vencedora, de um pai vencedor, e de um esposo vencedor também, pra minha esposa. Então, é isso que me motiva, é isso que faz eu acordar todos os dias, ter essa energia, desde de manhã, à tarde, à noite. O meu filho, ele vê assim, que enquanto eu tava estudando, eu acordava de madrugada pra estudar. E aí, teve uma certa noite que ele tava sem sono e foi e pegou o livro. Então, não é exatamente eu falar pra ele fazer. É eu mostrar que eu, como eu tô fazendo, você pode fazer também. Hoje é o resultado que nos dois primeiros meses tu já atingiu de R$17.639, somando o resultado de faturamento das tuas contas. Aí, eu queria saber como tu chegou nesse resultado. Quais foram os caminhos? o primeiro caminho foi adquirir o conhecimento, porque se eu fizesse algo assim do YouTube e não direcionasse assim exatamente, é como seguir ali. Então, o mais importante foi o direcionamento. Se for pra destacar alguma coisa dentro do curso, esse destaque é o direcionamento. Fiz o passo a passo todinho, fiz a conta, eu ativei logo ali o termômetro no Mercado Livre, ativando, fui fazendo os anúncios e adquiri também o N4R, o Expresso. Também foi importante o N4R Expresso, porque me possibilitou dar uma guinada também. Também fazendo várias contas no Mercado Livre. Eu tô com três contas. Uma é minha, outra da minha esposa, no CPF da minha esposa, e outra no CPF de um sobrinho meu. Sim. Aí, tu aplicou as técnicas do curso em três contas, triplicando, acelerando realmente o teu resultado. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que, além de tu utilizar um fornecedor dentro do curso, tu não ficou refém disso. Tu foi em busca de uma parceria exclusiva de um fornecedor que tu mesmo habilitou. Poderia contar um pouquinho mais como é que foi essa prospecção, essa negociação com o teu fornecedor? Bom, primeiramente, eu recebi dano, né? Sim. Aí, finalmente, eu achei o outro, no mesmo nicho aí, de roupas masculinas e femininas. aí, esse fornecedor, ele já até trabalhava com um ou dois na forma de dropshipping. Então, quando eu entrei um contato... Esse fornecedor não se divulga no mercado como fornecedor de dropshipping, mas ele já tinha essa parceria com um ou dois ali da confiança dele. Exato. Exatamente. E isso mesmo. Foi assim. E com isso, foi aparecendo as primeiras vendas, já foi fazendo a parceria, a parceria foi ficando cada vez mais fechada. E a confiança está tanto que teve um momento em que eu fiquei sem saldo no Nubank. Então, a transferência da compra, do valor da compra, via Nubank. Só que, as vendas saíram de modo tão rápido que eu fiquei sem saldo no Nubank. Então, eu expliquei para ele, ele me fez, ele me forneceu, se eu não me engano, cinco, cinco camisas, mandou e aí, como no Nubank é só no dia seguinte, pagando via boleto para entrar dinheiro, aí que chegou na minha conta e eu transferi para ele. Então, já tem uma certa, até confiança já. Claro, tu vendeu tanto que pagando sempre os pedidos em dia, quando tu precisou, já começou ali uma relação de confiança, né? De parceria. Exato. Então, assim, resumindo a forma como tu atingiu esse resultado, foi seguindo a metodologia dentro do curso, começando pelo Mercado Livre, tu criou três contas, escolheu um nicho de roupas, utilizou um fornecedor dentro do curso, mas também habilitou um outro, né? Para cada fornecedor, tu adicionou ali em contas diferentes e cadastrou bastante produtos. Tu gostaria de compartilhar a quantidade de produtos e a ferramenta que tu usou? Do outro fornecedor, tenho, total de anúncios, 360. Do Criativa Urbana, eu tenho 910 anúncios. Então, esses 360 somados com 910, dá 1.270. 1.270 produtos cadastrados, somando todas as contas, mas tu não fez isso um a um, no manual. Que ferramenta tu usou? Como é que foi essa automação? Ah, impossível fazer, manualmente. Eu adquiri uma ferramenta chamada de Total Connect. Nesse Total Connect, eu posso pegar a conta do mercado livre do meu fornecedor e clonar para a minha conta. O outro fornecedor, ele tem conta no mercado livre. Então, isso facilitou muito. eu peguei os produtos da conta dele e clonei para a minha conta. Quando eu clonei, já veio os 180 anúncios. E, como tinha uma segunda conta, aí eu peguei, clonei do meu e passei para a minha conta. Então, por isso que eu fiquei com as duas contas com a quantidade de anúncios bem semelhante. Da Criativa Urbana, a mesma coisa. eu já tenho uma conta no mercado livre. Eu peguei cerca de, há dois meses atrás tinha 850, trouxe para a minha conta os 850 e coloquei lá e passei para a segunda conta, minha, clonando. Então, aí, depois eu só fiz o ajuste aqui, o ajuste ali para não ficar tudo exatamente igual. Aí, com esses ajustes foi bem mais fácil do que cadastrar de um em um. Claro, e o bacana dessa ferramenta é que dá para fazer a clonagem dos anúncios apenas tendo o apelido do vendedor no mercado livre. Pode ser de qualquer conta, de qualquer vendedor. Ele não precisa te passar uma senha especial para te fazer essa clonagem. É claro que a gente vai buscar a autorização desse fornecedor, a gente vai primeiro negociar com ele e aí, depois, no processo já de começar a anunciar esses produtos, utiliza o sistema Total Connect para fazer essas clonagens modificando alguma coisa, algumas variações no título, descrição para não ficar igual, mas facilita muito o tempo, o teu tempo, tua dedicação ali para ter centenas de produtos em poucos minutos. Agora, até para o pessoal conhecer essa ferramenta, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo também, para o pessoal conhecer como é que funciona. Mas me conta uma coisa, Fábio, para o pessoal que está navegando aleatoriamente no YouTube, buscando desesperadamente uma forma de renda, fazer algo diferente da vida, mas está perdido nesse mar de informação que é a internet, que recado tu dá para essas pessoas, para o pessoal iniciante? Primeiramente, ele já deu o primeiro passo, se está buscando algo diferente, a gente sai daquela zona de conforto, então, essa zona de conforto já começa fazendo esse tipo de busca. E eu digo para quem está nos assistindo é começar fazendo o passo a passo e com esse passo a passo vai com certeza ter o sucesso. Do jeito que eu estou vendo. Tu sabe, Fábio, que uma das coisas que eu admiro muito em ti é essa tua perseverança, porque a maioria das pessoas tem acesso às mesmas informações. O YouTube está aí para isso, a gente dentro do curso também tem muitos alunos, alguns que performam mais que outros e qual é a diferença de quem realmente faz o negócio acontecer, tem resultados expressivos e pessoas que vendem pouco. É o fato de ter esse espírito inquieto, de arregaçar as mangas e começar, como tu falou, mas colocar em prática e confiar no método. Eu acho que falta muito isso também nas pessoas. Acredita numa coisa aqui, vê outra coisa lá e fica perdido. Quando, na verdade, tu precisa escolher uma coisa, se focar nessa uma coisa e dedicar a tua energia nela. É ter iniciativa, mas ter acabativa também. Ir até o fim, porque existem muitos caminhos para chegar no mesmo resultado, mas aqueles outros caminhos eu não escolhi, eu escolhi esse. Então, eu vou ter início, meio e fim. Aí vem o resultado. E o teu número aqui de faturamento em dois meses é prova disso, é prova concreta disso, Fábio. Então, tu está de parabéns, tem que se orgulhar mesmo, tem que comemorar, porque é só o início, tu ainda está em apenas um canal de venda, tem muitos outros para explorar e agora tu tem essa experiência prática. Tu pode contar muito tanto comigo quanto a minha equipe que a gente vai te dar o suporte necessário para te evoluir no teu negócio. Eu fico agradecido para caramba por causa do suporte aí do negócio de quatro lindas. Para mim foi o diferencial ficar bem amarrado, mesmo, desde o básico do básico até as coisas um pouco mais avançadas e para mim é uma experiência muito bacana, muito bacana mesmo. Muito obrigado. Eu tenho muito orgulho de ter um professor do teu gabarito como aluno dentro do curso. Muito obrigado também pela confiança. Valeu, obrigado. E aí, gostou da entrevista? Inspiradora, né? Se você quer um passo a passo, mais um detalhe, tela por tela, eu preparei uma aula que está lá no site negociodequatrorendas.com.br Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e nos comentários também. Dá uma olhada lá, talvez possa te ajudar ainda mais a colocar isso tudo em prática. Não esquece de lembrar dos seus amigos e compartilhar esse vídeo com eles no WhatsApp ou em qualquer outra mídia social para inspirar mais pessoas. E comenta aqui embaixo, eu fiquei até o final porque eu respondo cada um dos comentários, eu visualizo ali e acabo reconhecendo muitas pessoas que já vêm me acompanhando há mais tempo. Tá certo? Te vejo na semana que vem. Um forte abraço! Um forte abraço!